Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje é a festa junina online da escola do Luzinho. Devido a pandemia, a festa esse ano não poderá estar na escola junto com os professores e coleguinhas. Então, a escola mandou nós prepararmos uma festinha, onde o Luzinho vai poder dançar, comer comidas típicas, fazer algumas brincadeiras, que nós vamos transmitir via videochamada na pré-escola e para vocês nós estamos preparando esse vídeo. Vai ser muito legal, tá? Vamos ver o que a gente vai ter, Luzinho? Bora? Vamos ver o que a gente vai ter. Vamos ver o que a gente vai ter. Vamos ver o que a gente vai ter. Pastel Pastel que pode Isso aqui é salsichão Posso fazer? Pode Ah, pega a mão Animando o meu sertão 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 E aí Não é isso? Essa é a festa! AYAM, owimau, a bota, ó. Esse aqui em casa. Que peixe você pescou, lua? Azul Azul Qual peixe você pescou? Azul Azul é... que é? B com o quê? B com o A Tá mostrando? B com o A ali, lua Ali, lua, pega o presente ali, lua Segura aqui, gel A lança Vai segurar? É Que bom? E bala! B com o A Vai, mostra ali a bala Mostra a bala Agora pesca outro peixe Deixa eu ir Tuma direita aí Vermelho, vermelho Mostra aí Obrigada Obrigada Qual que você tirou aí, lua? B com o quê? B com o E B com o E Vai lá pegar o presente B com o E B com o E Mostra ali Olha que lua Mostra pra ti Vamos ver que lua ganhou Abre 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 Agora que lua Agora que lua Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Vira a batia Está morta, morta Segura aqui, lua Olha que lua ganhou Agora fecha o outro Não, o verdeiro Vai lá, vai ver Vai ver Caiu B com o quê? B com o U B com o U Faz Bula Fala Pega lá o B O presente do B com o U Isso Está pesado A vida está ali Aparecendo na gravação Mostra a vovó Mostra a vovó Mostra a vovó Mostra ali Eu pra ela ver Super Oi, tia Ó Vamos ver Tem que lavar Ele vai botar na saladeira Bota no chão Não Bota em cima do papel Eu vou lavar Vamos ver Vermelho Tem dois peixes Vai, irmão O vermelho Deixa ele pescar Cadê a varinha? Então pega aí Lua Com o pássaro Vermelho O que é que é? É É Que coisa Bem Com Ó Ó Tem outro negócio A bola Vira a frente Vira a frente Pela vez Jacaré Ó Deus Pela vez Pela-la Dравств Pela vez Pela vez Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Ai, esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora dele falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, pai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, pai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.